Salve, salve! Aqui é o Marco. Tô trazendo mais um vídeo do jogo Empower and Puzzle. A minha cidadela aqui já está no nível 13, tô upando ela pro nível 14. Meu campo de treinamento também coloquei no nível 13. E desbloqueei aqui o treinamento de elite, né? Você pode ganhar até um herói 4 estrelas. Lógico que não é garantido, não é sempre que vem. Então vamos abrir aqui pra gente ver o que veio agora. Essa é a minha segunda tentativa. A primeira veio um 3 estrelas, vamos ver agora. Mais um 3 estrelas, esse aqui eu já tenho, mas vamos tentando, né? Tem que estar sempre tentando. Além disso, quero falar aqui pra vocês sobre os baús. Eu não tava dando muita importância para os baús, mas agora eu tô dando bastante importância. Porque de vez em quando vem um baú melhor, né? De cor, de algum elemento. Toda vez, de 12 em 12 horas sai um baú, eu tô tentando fazer dois por dia mesmo. Faltou só um último jogo que eu deixei aqui pra gente fazer. Então vamos lá. Entrar aqui no mapa. Vou dar uma dica pra vocês. Sempre vem aqui no 8 e no 7. No 8 e no 7, você tem a chance de ganhar mais inimigos. Você tem que destruir 11 inimigos pra poder abrir o baú. Vamos avançar. Como isso daqui pra mim é fraco, eu vou colocar aqui no automático pra ir mais rápido. Nesse, nessa vila aqui, você tem a chance de batalhar com 11 a 14 inimigos. Porque ele tem 4 fases. Normalmente, numa fase vem 3 ou 4 e a última fase vem 2. Então o mínimo que você pode conseguir é 11. 3 vezes 3 e depois mais 2. E o máximo que você pode conseguir é 14. 4, 4 e 4 e depois 2. Aqui pra mim veio pouco, né? Veio 3 e 3. Vamos ver o próximo. O próximo já veio 4. Então eu vou conseguir 12 inimigos nesse ataque. Normalmente nas outras vilas só vem 3. Então você pode conseguir de 10 a 12 no máximo. E aqui não. Aqui a gente vai conseguir de 11 a 14. Eu vou conseguir aqui 12. 12 inimigos que vai somando pra abrir lá o meu baú. Além disso, aqui só custa 3 pra jogar. Então com 20 a 24 de energia do mundo, eu consigo fechar o meu baú. Que é bem tranquilo, né? Então agora eu tô economizando energia do mundo pra jogar nos baús. Pronto, ó. Venci. Consegui aqui XP, alimento, heróis, recrutas que é muito importante. Não veio nenhum herói, mas tudo bem. Vamos avançar. Agora eu vou abrir o meu baú. Consegui alimento, consegui ferro. Consegui uma ficha de convocação. Consegui 3 gemas. Vamos lá. Essa ficha de convocação, normalmente vem coisa ruim, né? Besteira. Normalmente vem... Não vem coisa boa. De vez em quando vem um herói de 3 estrelas. Aqui veio o lixo. Bom, bom pra queimar lá pra aumentar os heróis. Uma outra coisa... Bom, aliás, antes disso. Vamos treinar outro herói. Então pra treinar esse herói, você precisa de uma amadura de couro, de um escudo de madeira, 265 de alimento e 70 recrutas. Vamos treinar. E aí, dois dias pra gerar um novo. Pra tentar mais uma vez. Uma outra coisa é vocês ficarem muito de olho nas tarefas. De vez em quando aparece um evento. De vez em quando aparece uma tarefa legal. Ó, tem aqui uma tarefa pra conseguir recrutas. Né? Sempre é bom. Então, sempre de olho aqui nas tarefas. Agora aqui eu vou recolher, né? Temos aqui a torre de vigia. Já tá dando uma quantidade legal de ferro e de alimento. Aqui eu tô sem o VIP. Então eu só posso tá upando uma construção por vez. Então aqui nós temos... Estou upando aqui a Cidadela. Então nós temos bastante coisa pra upar. Quando eu upar a Cidadela eu vou tá upando aqui as fazendas, as minas, que é pra evoluir. Tô precisando de bastante... Tô usando bastante ferro agora e bastante alimento. Bom, pessoal é isso aí. Quem gostou do vídeo, dê um like, assine o canal, marque o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se tiver alguma dúvida ou alguma sugestão aí de vídeos, deixe no comentário. Tá? Vou procurar tá fazendo os vídeos que vocês indicarem ou respondendo as dúvidas. Bom, um abraço a todos. Por hoje é só. Fui.